Atenção você que está acima do peso, está um pouquinho gordinho, olha só, estão abertas inscrições para o projeto Viver Bem aqui em Três Lagoas. O programa é 100% gratuito e voltado para o tratamento de pessoas com obesidade ou sobrepeso, viu? O intuito do projeto é prevenir doenças e levar qualidade de vida aos três lagoenses. A dona Eliane viu no Facebook que o programa Viver Bem estava com inscrições abertas. Correu chamar o maridão para participar e juntos, um incentivando o outro, perder uns quilinhos e ganhar mais saúde. Ontem eu vi a chamada pelo Facebook da prefeitura. Aí eu pensei que não tinha nada a ver com ser gratuito, eu pensei que eram outras coisas. Aí eu vi, eu falei assim, não, eu estou precisando já há muito tempo e meu marido também, por causa de saúde, tudo. Aí eu falei assim para ele hoje de manhã, Benzão, vamos lá? Aí ele falou, vamos, estou aqui. Ela é hipertensa, intolerante ao glúten e tem hipotiroidismo. Na inscrição, descobriu que está com obesidade de grau 2. Eu, além da minha saúde, é perder peso. Ele é a saúde, a diabetes que corre risco, como ele tem problema de coração, né? É perigoso, então é nesse sentido. O marido, o seu Agnello Paulo, é hipertenso, diabético e obeso. No que depender do aposentado, os próximos 60 dias vão colocar o casal no eixo de novo. 60 dias de puro foco? Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Beleza, é. Eu só preciso me controlar na alimentação, porque na atividade física eu já faço ela todo dia, quase todo dia eu caminho, né? Então eu preciso mais de um acompanhamento para fazer uma dieta alimentar mais saudável. Mas é mais a comida gordurosa, é a pizza, o macarrão e por aí vai. Mas na medida do possível, eu perdi aquilo que é possível, né? Eu estou com 100 quilinhos, na realidade 102. Então eu queria chegar pelo menos uns 80 quilos, para mim já perder uns 20 quilos já era bom, né? O programa Viver Bem está entrando na sua terceira edição. E é voltado para os moradores com obesidade ou com sobrepeso. No intuito de prevenir doenças e levar mais qualidade de vida aos três laguenses. É o que explica a coordenadora do programa, a nutricionista Mayara Oliveira. Cuidando dessa pessoa já com sobrepeso, para evitar que ela venha para a obesidade, porque a obesidade é uma patologia, não é só questão de estética. Assim como o sobrepeso, a gente tem que ver aí para evitar outras doenças. E a pessoa com sobrepeso já aumenta o risco também de ocasionar outras doenças, como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Então a gente espera isso. No projeto, o paciente recebe acompanhamento multiprofissional da saúde, como médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e educador físico. Tivemos pessoas que emagreceram 10 quilos, 11 quilos, 4 quilos, 2 quilos. E também aquelas pessoas que a gente observou a mudança comportamental mesmo, né? De conseguir controlar melhor uma ansiedade, que estava em crise de pânico, medo, até mesmo por conta da pandemia. E está essa parte emocional melhor. Pessoas que incorporaram alimentação saudável e a prática de atividade física regular. Então foram vários frutos positivos. No programa, são oferecidas atividades físicas em vários horários de segunda a sexta-feira. E duas atividades extras. Uma de superação e outra de relaxamento. Além disso, também é ofertada práticas integrativas. Essas atividades ocorreram no ano passado, por isso a gente manteve. Foi bem bacana, as pessoas gostaram. Todo mundo quer fazer essas atividades. E realmente, a de superação é superação mesmo. É uma atividade que vai exigir um pouco mais da pessoa, claro, dentro das suas possibilidades, né? No ano passado foi a cascalheira que a gente realizou. Todo mundo adora. A de relaxamento, a mais tranquila. A gente trabalhou com a ioga. Só que esse ano a nossa intenção é estar trazendo outras atividades também, né? O programa é oferecido sem nenhum custo. Tem duração de 60 dias e é dividido em três turmas. As inscrições continuam nesta semana. Quem tiver interesse precisa ir pessoalmente na Academia da Saúde, no Jardim Maristela, com documentos pessoais e cartão do SUS. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL